Acho que foi no início desse ano, você tirou uma foto ali com o Gordon Ryan, ele é um dos grandes nomes do grappling hoje. Chegou a treinar com ele também, Charlinho? Eu não tive a oportunidade de treinar com ele, porque quando eu cheguei lá na academia, ele já estava saindo, então a gente não teve esse tempo de poder treinar, mas me tratou super bem, elogiou meu jiu-jitsu, ele também postou a foto comigo, então eu fiquei super feliz, e a gente está conversando sim, com certeza, vou querer treinar com o homem, porque o homem é um dos grandes nomes hoje do jiu-jitsu, se não o grande nome do jiu-jitsu, mas é importante, a gente está nessa evolução, crescendo cada dia mais. E você continua assistindo alguns campeonatos de jiu-jitsu, luto, qual o lutador do jiu-jitsu hoje, de kimono e sem kimono, que impressiona você, que você conhece, que você acompanha? Cara, eu venho olhando sim, eu venho cada vez mais olhando, vendo esses caras lutar, saindo na porrada, é muito top, porque, mano, vem crescendo cada vez mais, eu gosto desse, além do gordo, tem esse moleque, agora eu esqueci um alemãozinho, porra, esqueci o nome dele agora, sumiu da minha cabeça. Nicholas Meregali? Esse moleque vem evoluindo demais, o Nicholas é um moleque gigantesco, o jeito dele vender a luta não é o jeito que eu vendo as minhas lutas, o jeito dele vai provocar, falar, mas, mano, meu jiu-jitsu do moleque é monstro, 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 um mica, não tem como falar, tem os dois moleques também do André Galvão lá, que vem, que é campeão do... Cade e o Thay. Aqueles moleques, eu sou moleque, né, então, tipo assim, sempre quando dá, eu tô sempre olhando, vendo, né, os moleques lutando, vendo os moleques sendo na porrada, é top demais ver esses moleques lutando, né, pô, vem evoluindo demais, esse Nicholas Meregali é moleque, pô, ele é... o moleque é falador, ele fala, mas ele faz acontecer, ele é brabo demais, ele é brabo demais, é brabo, brabo, brabo mesmo, fica mais impressionado com o moleque. É, ele tá realmente vendendo, fazendo, e chega lá na hora, ele consegue realmente fazer tudo aquilo que ele falou, e você, assim, pela essa experiência de tá lutando há bastante tempo, quando um lutador coloca uma pressão além do que a luta já traz, como que você enxerga isso? O cara que chama pressão mesmo ali, fala que vai fazer e acontecer e realmente faz. Cara, eu acho que assim, eu acho que o jeito de você vender, o jeito de você vender a luta, quando você vende, tipo assim, desse jeito que os caras vendem, falando que vai fazer, que é isso, que é aquilo, como é que pode dizer? É muito complicado, porque assim, ó, você fala, ah, eu vou fazer acontecer, eu vou vencer, eu vou te bater, eu vou fazer aquilo, e aí não dá certo, você toma com a voz. Mas quando você fala, ah, eu vou nocautear, vai fazer, vai acontecer, tá ligado? Tô pronto pra isso, tá ligado? Você faz isso acontecer de verdade? Porra! Todo mundo fala, mano, mano, foi lá, falou que ia fazer, acontecer, foi lá e fez mesmo, o bichão é brabo demais, e aí as coisas acabam acontecendo no momento gigantesco, é top demais, entendeu? Sim, verdade. E, Charlinho, queria que você passasse, assim, uma mensagem. Você foi um cara que teve um início de vida muito difícil, passou por várias dificuldades e conseguiu vencer através do jiu-jitsu, da luta, hoje muito bem no UFC. Pra criança, pro jovem ali, pro lutador que tá iniciando a carreira, que tem você como inspiração, qual a principal mensagem que você pode passar pra eles? Cara, de verdade, assim, o que eu mais, se eu pudesse falar algo pra todo mundo, acho que o primeiro de tudo é não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Porque se você não desista dos seus sonhos, se você batalha, se você se dedica, se você faz acontecer verdadeiramente, Deus te abençoa gigantescamente, né? E você se torna um grande campeão, sabe? Você faz a sua história acontecer, você se torna campeão verdadeiramente. Então, assim, nunca desista dos seus sonhos, acredita verdadeiramente que você pode, que você é capaz, sabe? Grandes coisas vão acontecer, também coisas ruins vão acontecer na sua vida, mas se você acredita verdadeiramente, as coisas acontecem. Fala, galera! Henrique Cecconi na área. Muito contente em estar finalizando o meu primeiro instrucional de jiu-jitsu. Nós gravamos cinco módulos, com muita coisa que vocês me veem fazerem nas competições, né? Muita coisa que vocês me veem fazendo nos treinos. Então, tudo isso está bem esmoçado, bem detalhado, pra você conseguir aplicar no teu jiu-jitsu. Fico muito contente em estar sendo o primeiro atleta a gravar com a BGD Protect, uma plataforma que vai ganhar muito espaço no mercado do jiu-jitsu digital, valeu? Então não perde tempo, entra lá, segue a BGD Protect, fica atento que tudo isso vai estar disponível logo pra você. ooooh! ooooh!